Possa Excelência tem privilégio, Presidenta. Obrigada. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem eu estava no mercado da Vila Rubim e me deparei com uma situação que me deixou, de uma certa forma, horrorizado. Então, comercialização do peruá de um tamanho inferior a um palmo. A liberação pelo Ibama é de um palmo da cabeça até a cauda, sem contar com o rabo do peixe. E, conversando com os vendedores de peixes, eles também estão estarrecidos, por quê? Eles sabem que essa pesca predatória irá causar a evasão e o desaparecimento do peruá quando o nosso verão se aproximar. Eu quero passar um vídeo ali de um dos vendedores de peixes que ele mesmo, vendendo, está estarrecido com a situação. Pois não. Eu quero, através desse vídeo, solicitar ao nobre deputado que toma providência diante da casa sobre a pesca da peruá, que hoje ele se encontra em um tamanho muito pequeno. E isso, para o futuro, nós vamos ficar com dificuldade. No futuro, nós não vamos ter mais o peruá. Quando chega o verão, nós não vamos encontrar o produto. E se encontrar num preço muito alto. Eu acho que a gente tem que tomar uma providência para suspender a pesca no momento. O Ibama tem que tomar alguma providência, apesar da portaria no momento permitir, mas a pescaria está desordenada. Então, isso está contribuindo, desfavorecendo aí para o meio ambiente. E, com isso, para o futuro, a clientela está comprando, mas está reclamando por causa do tamanho. Não justifica. A gente gostaria que o Ibama e a Assembleia, junto com o governo do Estado, tomasse uma providência, para que nós pudéssemos dar um limite na sessão, para que pudéssemos um tamanho maior para contribuir com a população. Eu venho aqui através desse vídeo. Além disso, nós temos verificado vários vídeos nas redes sociais, onde que pescadores com redes, criminosamente, estão pescando e ainda abusando do Ibama. Cadê o pessoal do Ibama? Cadê eles? Sem contar com as traineiras que vêm lá do sul do país para pegar aqui 50, 60, 70 toneladas desse peixe. Olha o tamanho. É um crime essa situação. Então, nós, deputados, que temos aqui, os deputados da região litorânea sul, mais precisamente no município de Itapimirim, deputado Marcelo Santos, deputado Teodorico Ferraço e deputado Mansur, deputado Rodrigo Coelho, que são daquela região. Vossas Excelências, tem que verificar. Deputado Almi Vieira, também que é lá de Anchieta, tem que verificar essa situação, que essa pesca predatória está dilapidando com o peruá. O peruá já esteve numa situação de desaparecimento. E agora, eles estão pegando os filhotes, os filhotes de peruá e vendendo a pouco mais ou nada. De que adianta vender barato se depois nós não vamos ter para vender, não vamos ter para comer esse peruá? Pois não, deputado Almi? Deputado Jocinho, eu sou lá da região de Anchieta, costumeiramente nos finais de semana eu saio para ir para o mar. Se realmente a pesca for uma pesca de linha, uma pesca artesanal, não vai trazer nenhum dano. Mas o que está, o peruá já, alguns anos atrás tinha muito peruá e ali na enseada você saia com o barco ali, você já, de linha, você já matava bastante peruá, trazia bastante peixe. O que, o problema é que as traineiras, elas vão acabando com tudo. Então, daí o peixe sona. Agora o peruá voltou novamente a aparecer na nossa costa aqui e está havendo essa pesca predatória aí. É um crime que estão cometendo contra a própria natureza e o peruá daqui a uns dias vai sumir novamente porque vai estar em extinção. mas nós podemos fazer aqui um requerimento, uma assinatura de todos os deputados para que o IBAMA faça uma fiscalização frequente nessa situação. Deputado Marcelo Santos. Quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer um assunto importante como esse. Observando os peruás que estão aí demonstrados, parece até que nós estamos assistindo um filme de pesca de piabas. E aí eu quero dizer que um ofício encaminhado ao IBAMA pedindo a ele que junto com a Polícia Federal faça uma operação seria de suma importância. Parabéns, deputado. Muito obrigado pela parte e obrigado, senhora presidente.